O Voxline é uma empresa que atua em algumas torres de negócio, dentre elas o Delivery, que é a torre que nós iniciamos o projeto com a Oracle. Nós nos deparamos com uma tarefa, uma demanda. Nós precisamos ampliar, mudar o modelo de negócio que era on-primes e passar isso para algo cloud. Nós tínhamos dois outros players na frente da Oracle, onde eu brinco com todo mundo, que a Oracle apareceu aos 48 do segundo tempo e ela acabou sendo vitoriosa nesse processo. O Delivery é crítico, todo mundo quer comer naquela hora do dia, todo mundo quer comer, a comida chega para ontem, todo mundo quer ligar e falar, independente do canal, se é por voz, se é por app, se é por whatsapp. Então, assim, esse trabalho foi tão bem feito, não deixou nem um centímetro de resquício de problema que a gente fica encantado em falar. Olha, o time da Oracle é extremamente competente, eles são engajados para que a sua transição, a sua experiência no mundo cloud seja uma experiência fantástica, que vocês não tenham nenhuma dor de cabeça, nenhum contratempo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto